Vai fazer com que você também tenha ideias de conteúdo campeão. E o fato é o seguinte, conteúdo gera valor. Conteúdo que gera valor, gera relacionamento. Quando você gera relacionamento com a sua audiência, a sua chance de vender, a sua chance de prosperar, a sua chance de impactar é muito maior. Ele gera audiência, gera credibilidade, gera valor. Agora, sempre lembrando da regra número um, Bom dia, people. Dá bom dia, amor. Bom dia, bom dia pra você que saiu ontem. Curtiu bastante Wesley Safadão. Não. Jorge, não foi o Jorge Matheus ontem. Foi o Matheus e Cauã. Bastante sertanejo. Dani ama sertanejos. Só que não. Pra você que não me acompanha no Instagram, como é que você vai saber? Tu não vai saber, tu não vai conversar comigo, tu não vai me acompanhar. Então, segue lá que é tudo racaminele, tá? E ontem a gente foi no show que teve aqui no Maracanã. Três dias. Ontem foi o segundo dia. E foi, tipo, o Carnaval dos Sonhos. Foi muito maneiro. Um evento bem diferente. Em paralelo do que acontece aqui no Rio de Janeiro, na época de Carnaval, né? Normalmente, sapucaí, bloquinho. E eles tiveram uma ideia. Não sei quem são eles, mas realmente rolou esse evento, esse show. Então, no primeiro dia foi mais eletrônico, foi show alguns gentes famosos, vintage culture e tal. Ontem foi mais sertanejo. E terá agora mais um dia. Então, foi muito bacana. Lotou. Primeira vez que eu piso no gramado do Maracanã. Já fui pro Maracanã, mas pensar no gramado foi a primeira vez. Enfim, então foi super bacana. Eu fui a convite da Pullman, que é um hotel aqui de São Conrado, né? Do Rio de Janeiro. Então, foi muito, muito, muito legal. A gente chegou bem de madruga, tarde. E hoje, eu resolvi ligar a câmera pra levar vocês em um dia de Carnaval comigo. O Davizinho tá passando Carnaval com o pai, né? Então, de certa forma, estão sentindo saudade porque ele vai ali pra bloquinhos de Carnaval de criança. Mas também é bom pra mim e pro Dani, pra gente descansar, pra eu poder dormir até tarde porque o Davi não deixa. Enfim. E aí, a gente... Eu tô aqui ainda na cama. Já são dez e pouca da manhã. Me permitindo ficar na cama. E hoje vai terça por cair, gente. E por isso que eu vou levar vocês comigo. Eu quero que vocês vejam toda a produção. Eu vou mostrar pra vocês a minha maquiagem, o look. Ano passado, quando eu fui no camarote, eu e Dani, então eu que costumizei minha blusa e eu quis fazer no mesmo estilo, mas assim, uma pegada mais féssima. Então, eu espero que vocês curtam. Hoje eu vou no camarote da Alegria, que é muito, muito bem falado aqui no Rio. Muito, muito, muito. Parece que bombou esses dias nessa focainha porque teve ontem, anteontem, né? No grupo de acesso e no primeiro desfile. E também o camarote da Ken. A convite tem embeleze. Embeleze, Carna embeleze. Então, vai ser correria porque eu não peguei a camisa do camarote da Ken. Vou ter que, não sei como, costumizar, eu vou ter uma tesoura no dia só pra agora, né? Pra cortar, só porque eu não tenho como pegar antes. Então, assim, não sei como é que vai ser. Eu vou ter que usar um outro look. Vai ser punk. Então, eu vou levar vocês comigo. Três minutos falando. Vambora. Gente, uma coisa que eu não entendo muito. É o povo que quer pegar o ano em bloquinho de carnaval. Achar que vai encontrar o príncipe encantador. Gente, aqui, o que mais tem é bloquinho de carnaval. Gente, passando na rua o tempo inteiro, desde antes de começar o carnaval, já tem bloquinho. E o pessoal ama de paixão. Mas vai minha dica se você quer encontrar, ó, aquele bofe que é pro resto da vida. Porque aí tu conversa. Não só pega, não só beija. Baixa o aplicativo do Happy. Uma amiga minha usa direto. Pra você não ser, ela morava na França. Ela ainda fala com o pessoal da França. Você acredita? Porque o aplicativo funciona. Onde você passa, ele vai mostrando as pessoas que cruzaram o seu caminho. Então, aí ele mostra as pessoas que fazem o mesmo percurso que você. E aí você vai lá, bate papo, curte, começa a conversar. E aí quem sabe no teu carnaval tu já vai pro bloquinho com o macho da tua vida. Ó, não tem esse tipo de problema, entendeu? Tu fica lá no bloquinho suando, aqueles homens lá, chegando em você aleatoriamente, entendeu? Enfim. Isso vai minha dica, tá? Depois se a minha conta se funcionou. Eu fico aqui, vendo... Te parece aquela vovó? Eu estou cheio de brilho na cara. Vou testar os glitres meus toda brilhando nesse pod. Sabe aquela vovó que fica assim por cima do muro olhando a voz diante dos outros? Eu fico aqui assim na varanda. Aliás, se você ainda não viu o vídeo da varanda eu confiro lá no canal, tá? Porque já está lá no canal. E não dá pra ficar muito tempo aqui, gente. Porque os mosquitos me pegam. Eu preciso desse vidro urgente pra essa varanda. Porque os mosquitos ficam aqui, ó. E eu tentando matar os mosquitos. Ai, meu Deus. Não dá, não. Não dá muito certo, não. Vambora. Vou pegar minha raquete pra matar eles. Melhor coisa da vida. A Morguita tá aqui fazendo molhinho que eu não sei fazer pra salada. Ela não gosta de aparecer. Ela só machuca o cabelo. E tem meu amor pra fazer o almoço, né, amor? O que que seria de mim sem você? Vou mostrar pra vocês o que que ele fez. Que além de fazer ele faz coisas saudáveis. Olha. Ele colocou um franguinho e legumes assados. Depois vou mostrar pra vocês. Olha. Que bonito. Só meu amor pra fazer isso. Parabéns, Elícia. Almocinho. Super saudável. Sabe o quanto nunca que vai fazer isso. só o franguinho. E a Raquel acabou de comer uma saladinha de... Ó. Azeitinho. E eu fiz uma saladinha de rúcula com manga. Mozzarella de búfalo. E a Morguita fez um molhinho de mostarda com azeite. Vamos pra pás porque eu já tenho que tomar banho e me arrumar. Porque hoje vai ser punk. E nós temos que ter que estar firme e forte pra curtir bastante essa pocaína. Vambora. Gente, acabei de tomar banho porque eu preciso secar essa cabeleira aqui. É a segunda vez que eu lavo o meu cabelo com éga. E hoje eu acabei usando fazendo uma poderosa massagem com o poderoso carvão da Novexta em Beleze. Eu gosto dele porque como eu fiquei mais tempo sem lavar o cabelo porque com éga não precisa lavar tanto e eu precisava de uma hidratação potente também que tirasse as impurezas do dia a dia. Enfim. Aí eu usei esse aqui que é maravilhoso poderoso carvão. Já cheguei a fazer um vídeo pra vocês no canal sobre ele. e ele é um tratamento ultra profundo. Ele é maravilhoso. Ele purifica, ele restaura, ele é antipoluente. Ele também é uma proteção pro cabelo. Eu vou secar pra vocês e vocês vão ver o resultado porque ele dá um brilho maravilhoso e ele deixa o cabelo um pouco mais solto, sabe? Realmente como se você fizesse também uma limpeza nos seus fios. Então ele é bom pra quem tem queda, pra quem tem irritação no couro cabeludo, pra quem tem algum tipo de problema com o crescimento do cabelo. Ele é muito bom, então eu super indico, tá? Eu já fiz resenha pra vocês, como eu disse, eu vou ver se eu deixo o link aqui pra vocês conferirem. E eu vou secar juntinho com vocês, na verdade eu vou secar e vou mostrar pra vocês o resultado. Como eu tô de mega, eu uso essa escova aqui, que ela não tem aquela bolinha na frente, eu não posso usar mais pente. E eu não senti, gente, que meu cabelo embola, tá? Muita gente fala aqui com mega, o cabelo embola e tal, eu não senti isso. Mas vai ser a primeira vez que eu vou fazer escova em casa, eu mesma. Então, vambora, que ainda tem que me arrumar. Quero ficar poderosa, maravilhosa, inclusive vou pro camarote da Embeleze, a Embeleze tá patrocinando o camarote da Ken. Então eu fui convidada pela Embeleze, obrigada mais uma vez, Embeleze. Vou adorar esse carne Embeleze, vou mostrar tudo pra vocês, tá? Porque o camarote tá de arrasar, porque eu já fiquei sabendo. E claro que eu não poderia deixar de ir poderosa, né? Pro camarote da Ken, com meu cabelo maravilhoso e tal. Vou deixar ele solto hoje, então vambora. Gente, eu tô aqui, eu nem liguei a câmera, eu tô aqui fazendo já minha maquiagem. Já meio que preparei a pele, eu gosto de preparar a pele antes. Como eu não vou fazer 100%, tipo, né? Glitter, brilho e tal, então eu preparei a pele antes, porque até a última que eu fiz, acho que até postei pra vocês de carnaval, que era uma coisa mais artística, eu fiz a pele depois. Então eu já tô aqui preparando tudinho, ó, tô fazendo um fundo aqui com a paleta da Caterine Hill, um marronzinho. E eu vou, na verdade, inventando, gente. Eu, ó, né? Eu vou misturando, no final dá tudo certo. E eu vou ter uma pegada um pouquinho mais prata. Enquanto eu faço a maquiagem, meu cabelo vai secando um pouco naturalmente, pra depois eu secar ele na escova. Vambora. Eu amo você em L.A. Eu amo você em L.A. Eu amo você em L.A. Gente, eu tô péssima, acabei de maquiar, ó, mas eu tô com uma crise alérgica. Ah, eu sempre fico mal quando eu não devo. Ó, finalizei a maquiagem, então eu tenho que fazer um pouco de brilho, glitter, o olho prata, com toques em azul, mas eu tô desesperada que eu tô aqui no aplicativo tentando chamar um motorista e ninguém aceita. E eu já tô ficando em... Gente, chegou o carro aqui. Eu vou descer, eu não vou gravar com a câmera, que eu tava gravando com a câmera até agora, eu vou mostrar pra vocês o look. Tão vendo? É um short da Malve e eu fiz a blusa, olha só. Uh, gostaram. Tentei fazer igual a minha cara e os cachinhos no cabelo, que eu ainda não estou muito craque em fazer, mas pra vocês verem como é que ficou o brilho e tá com um cheiro maravilhoso, gente. Não tem ideia de como tá macio. E olha só. Como ficou com o carvão com creme da embeleze. Ficou incrível. E agora eu tô indo porque eu consegui um táxi e eu tô atrasada porque eu vou ter que pegar a outra camisa lá na Mariana da Glória, então eu vou gravar no celular e então vamos embora. Abraçar, eu tô lá com quem estamos aqui. Avalou. Avalou tudo. Coloca aqui em todas as redes sociais. E ela. Oi. Estamos aqui derretendo, brilhando. Nossa, gente. Esse glow aqui é do mirador? Não, é suor. Ótimo. A gente nasceu brilhando. Cara, a foto eu nem queria. Não tive uma foto ainda. Preciso tirar uma foto. Pois é, vou mostrar a gente. Estamos aqui na fila pra gostar de usar o camarote da Ken. E aí tá o calor infernal e a gente vai fazer aqui direto pra essa boca aí. E lá eu vou depois pro camarote de alegria. Então, vamos. ver o camarote de alegria. Cheguei aqui no camarote da alegria. Vi com o Tony, mas o Tony foi com o Daquem. Daqui a pouco eu tô lá com ele. Vim aqui pra festejar mal. O que ele tá patrocinando o camarote? Tá incrível. Vou mostrar depois pra colocar os espaços deles. Vim aqui, ó. Minha gente, incrível, Sérgio. Olha quem tá aqui, galera. A Muz, ó, sim. Cobrem a ela. Ela tá bebeu. A gente vai virar família. Ela tá bebeu. Vem também essas livras aqui. Deixa eu pensar. A Bruna. Ó lá, ó. Ó, ó o brilho. Tá linda. E olha só a saia dela, gente. A Muz. Mota que a gente passa a mão, passa a mão. Ela tirou o corpo da saia e foi pra mim, viu? Olha a Muz. Que linda. É o primeiro carnaval no Rio. Tá bonitinho pra caramba. Agora a gente tá botando uma coisa. Gente, acabei de ficar de roupa no banheiro e vou procurar o Dani, que eu acabei de ficar no Camarote daqui, hein? A Muz está em Beleze. E vamos ver onde ele tá. Que linda. Que linda. O que linda. É o primeiro carnaval no Rio. Que linda. É o primeiro carnaval no Rio. Está em Beleze. É o primeiro carnaval no Rio. Está muito, muito quente lá fora. Vou chamar para vocês o Espaço Novec. Bom banda aqui de camarote quente. Já encontrei com eles, olha, todo mundo aqui no rosto fechando o sexo. Estamos agora no arrozinho, porque está muito quente, está bravo. Mas está lindo, gente. Está lindo, tá incrível. Não tem como não ser lindo, cara. É maravilhoso, gente. Olha ela, que linda, maravilhosa! Gente, olha o rosto fechando. A gente não tem o que fazer, a gente tem que fazer massagem na cadeira. A música que faria que era uma dessa. Era uma dessa lá em casa. O final de festa é assim. Eu estou com alergia. Prendi o cabelo porque está muito calor. E aí, estamos... Oh, meu Deus! Carincou pneu? Não sabiam. Não está indiscutível, irmão. Eu só me faltava se furou o pneu, cara. A gente está no transporte, em Marina da Glória, para ir de lá e de moto para a casa. Furou pneu. Não furou o pneu, não furou o pneu, não furou o pneu, não furou o pneu. Agora tá na bota. Tudo bem. Caralho! Melhor notícia do carnaval. São quatro e meia da manhã. Melhor notícia do carnaval. Ainda tá rolando muita coisa agora aí, ia pra rolar até de manhã. A gente tá indo pra casa já. Né amor, a gostância. Ó o sol, muito maneiro. Boquerezinha. Chegamos, são e salvo em casa às cinco e meia da manhã. Eu vou para um chuveiro. Dani, você vai tomar banho? Não. Gente, não aguento. Eu necessito de uma ducha. Ai, eu tô gostando da risada, ridícula. Para, amor. Agora eu vou ficar reprindo a p*** da risada. Gente, vou finalizar o vlog por aqui. Eu não sei se eu filmei cagado. Era pra filmar todos os detalhes. Eu nem mostrei pra vocês direito a blusa. Nem mostrei porque simplesmente não pôde customizar do jeito que eu queria essa blusa. Porque o camarote daqui é só pra convidados. E aí você só pode pegar a blusa no dia do desfile. Então, como eu ia hoje, eu tinha que só podia pegar a blusa hoje. Bizarro, assim. Diferente dos outros camarotes que você pode pegar antes pra customizar o abadá do jeito que você quer. Então, era uma fila grande. Só podia cortar e customizar do jeito que eles tinham lá de exemplo. Então, assim. Não pude fazer o que eu queria. Mas até que ficou legal. Eu dei uma marra amarradinha. Coloca aqui a foto. Editor de como ficou. Troquei lá de roupa no banheiro do camarote da Alegria. Levei tudo. Coloquei lá no guarda-volume. Deu tudo certo. Consegui fazer meus dois looks. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Vou tomar um banho. Vou dormir. Que eu estou acabada. Cansada. Com muito sono. E é isso. Beijo. E até a próxima. Tchau.